Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo! Olha o Claudinho, artesão, diretamente de Marcelo Alagoas para o nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigada a todo mundo, a todos vocês que nos acompanham aqui, tanto no nosso canal do YouTube, como lá no Facebook, no grupo Orquídeas do Brasil e também no grupo Orquídeas Como Não Amar. É muito fácil encontrar a gente, só coloca naquela lupa de pesquisa do Facebook Orquídeas Como Não Amar ou Orquídeas do Brasil Ararinha Azul e vocês vão encontrar a gente lá também com dicas e informações sobre cultivo de orquídeas. Hoje em especial, olha quantas estão aqui do meu lado com muitas brotações para vocês, que sempre fica aguardando pelos vídeos, né? Pois é, a gente veio e a gente veio com a corda toda. Eu separei alguns cataceto, é exatamente assim que são chamados esse gênero, ou catacetínia, pertencente à grande e numerosa família das orquídeas ou das orquidáceas. E a gente vai aprendendo e a gente vai trocando conhecimento. Bom, aqui eu tenho três lindos exemplares, vou mostrar para vocês. O primeiro está aqui, sendo cultivado num vazinho de barro, sem substrato nenhum, apenas com a casquinha de coco. A planta cresce lindamente muito bem, bem vigorosa. A gente vai dar uma girada para que vocês possam ver. Olha para isso, gente, olha que tamanho de brotação. Muito grande. A gente vê que a planta vem com uma força muito grande. Por quê? Porque os catacetos, eles gostam de claridade indiretamente, não pode ser diretamente. Principalmente agora com essas mudanças climáticas, né? O sol acaba aqui afetando a planta e cozinhando, ou então fazendo a planta secar, literalmente matando. Aí a gente fica muito preocupado com isso. Então a gente cultiva cataceto ou catacetina, esse gênero tão brasileiro, né? Mais brasileiro que dos outros. Porque a grande variedade de espécies estão aqui no Brasil. Gente, olha só. O gênero, ele compreende um pouco mais de 171 espécies catalogadas principais. Só que tem os híbridos e os cruzamentos que quando vem que se junta, fica bem maior. Bom, é uma planta que geralmente tem perfume. As flores são perfumadas e elas duram em média de 9 a 12, 13 dias. Não conheço que dure mais do que isso. No máximo 12 dias. Bom, ela tem esse vegetal lindo, como vocês estão vendo. Olha para aqui que graça. Ela tem folhas, sim. Mas depois com o tempo, né? O ciclo natural da planta faz ela perder as folhas. Pois é, ela fica bonita quando ela está com folha, porque ela está acordada. Mas daqui a pouco ela dorme. Depois da floração. Enquanto ela está acordada, ela vai usando a sua energia para fazer emissão de brotações, que são essas aqui. As folhas são lindas quando bem. Cuidado, né? Isso. É só seguir as dicas aqui deixado no vídeo. E quais são as dicas? Já falei a primeira que tem que ficar na sombra com claridade indireta. Uma outra coisa. Catacete, eles não toleram muita chuva nem muita água. Água. Água, a gente fala regas, né? Para quem cultiva em casa. Não pode molhar hoje, amanhã nem depois. Eles melam, eles babam, eles apodrecem, eles fazem podridão, eles abortam as brotações, eles matam as brotações. Então certifique-se que quando o seu catacete estiver com essa brotação, você tem que cessar um pouco as regas. Não ficar sem molhar, mas diminui pela metade. Exemplo, se você molha os catacetos e costuma demorar no banho, os meus mesmo, por exemplo, eu molho com mangueira. Então se você dá um banho de 10 minutos, reduz para metade, para 5 minutos. Entendeu? Se você molha um dia sim, um dia não, vamos colocar dois dias? Dois dias sim, dois dias não. Dois dias sim, dois dias não. Aliás, um dia sim, dois dias não. Um dia sim, dois dias não. E a gente vai alternando isso. A gente não segue uma linha com exatidão. A gente molha hoje, molha daqui a dois dias. Depois a gente molha só com três dias. E depois a gente só molha com quatro dias. E depois a gente volta. E depois a gente muda de novo. Aí depois a gente molha com cinco dias. E a gente faz aquele cabaré bem maravilhoso para eles, porque elas gostam assim. Aí depois a gente se abusa e passa uma semana sem molhar. Elas são assim, gente. É preciso fazer isso com as orquídeas. Isso se dá para o grande estímulo da planta. Tanto para crescer, como para florescer, para emitir raízes, para a planta estar sempre em evidência. Não há uma regra, porque na natureza a planta precisa passar por essa diversidade no próprio cultivo. A planta é valente. Porque se você acostuma a molhar ela sempre, 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 ela vai fazer sobrotações e por isso não floresce. Entendeu? Porque ela se acostuma. Lá é um luxo, né? Ela é só assim. Bom, geralmente ela perde as folhas. Ela coloca embaixo. Olha que graça. Embaixo. Geralmente é embaixo. Essa daqui já está com haste floral. Já dá para ver aqui direitinho. Então, eu vou cuidar muito bem dessa planta e não vou molhar com muita frequência também por conta da haste floral. Porque excesso de regas, excesso de chuva, excesso de água, excesso de umidade, também faz perder as florações. Não sabia, né? Então, nesse vídeo a gente vai deixar todas as dicas possíveis para vocês. Para qualquer lugar do Brasil. Vocês que nos acompanham, que têm esse carinho. Ah, estão gostando dos catacetos. Estão muito bonitos, né? Muito enraizado. Efeito do fedorentinho. Na verdade, é o nosso enraizador orgânico. Esse monte de raízes que vocês estão vendo. Um deslumbro. Um escândalo, né? Na verdade. Isso tudo se dá ao uso de todas essas dicas juntas. Para que a planta possa crescer assim, lindamente, na cara da riqueza. Então, ela cresce. Ela faz essa brotação linda. O vegetal cresce bastante. O importante dessas novas brotações é a continuação da planta. Se eu sei que ela está com brotação e a brotação não morre, como fazer para que ela não morra? Usando as dicas. Não molhar demais. Alternar os dias 3, 4, 5, 6, 7. Dar castigo. Não molhar. Não pode ficar sem molhar. Mas a gente reduz a frequência de rega, como já falado aqui no vídeo. Uma outra coisa. Para quem prefere cuidar ou cultivar os catacetos ou as catacetinas em vaso de barro, que é uma ótima dica. A maioria dos meus são assim. Agora é sem substrato. Sem substrato pesado. Sem pó. Gente, não precisa. É só cascas de madeira. Outros já preferem cultivar. Lá atrás, está vendo? A onda aqui. Então, já preferem cultivar num cachepô de madeira, que é ideal. Por quê? Porque passa drenagem para as raízes. Cataceto não tolera muita água. E não tolera viver encharcado. O por isso que está a não usar substrato, porque vai ficar retido a umidade. Ele não necessita necessariamente de água, gente. De viver molhado como as outras plantas. Ele gosta da sequidão. É assim mesmo. A própria umidade relativa do ar, dos ventos, que é gerado no ambiente, você molhando. Aquelas partículas de gotícula vai percorrer. Vai chegar até a planta. É normal. O ambiente mais fresco, mais adequado, mais arejado, mais ventilado. Isso tudo é propício para o crescimento da orquídea ou da catacetina. O que é uma orquídea? Bom, o que mais eu posso dizer? A quantidade de raízes é muito importante também. Quanto mais a planta emite raízes, maior é o sinal de que a planta está bem. A planta vai ficar saudável. A planta vai ter força para florescer. A floração dela vai ser maior. Vai ter mais botões. Vai ter mais flores. Vai durar mais. A planta vai ficar resistente à praga. A planta vai ficar entorcerada. Ela vai ter maior dificuldade no ataque das pragas. Não vai existir. Porque a planta, ela se torna muito saudável. Quanto mais raízes. Por isso que é interessante ter as raízes. Mas para ter a raiz, você não pode errar no quesito molhar a planta demais. Então, eu também às vezes exagero. Principalmente o calor. Na verdade, o calor nos obriga a molhar mais. E daí o que fazer? Molha o chão. Molha as paredes. Molha o teto. Não concentra rega na planta. Os meus estão assim. Na carinha da riqueza. Eu deixei esses três para vocês verem. Olha que graça. Quatro, três. Três, né? Um, dois, três. Ó. Todos, muitos exuberantes. Olha a quantidade de raízes lá. Aqui, ó. Lá, cá. Em todos os lugares, a gente vê muitas raízes. Esse já vem com mais brotações. Muitas brotações. Porque a brotação é a continuidade da planta. A planta está bem. Ela está acordada. Ela entra em dormência. A gente não sabe quando. Geralmente, a dormência da cataceto ou da catacetínia, ela ocorre sempre depois do ciclo da floração. E ele está que está, né? Hoje. Na verdade, isso tudo são o próprio conhecimento do cultivo. É o próprio dia a dia. A gente vai conhecendo a planta. A gente vai observando. A gente faz o trabalho que os biólogos fazem, né? Eles observam muito. São muito observadores como nós, orquidófilos, somos também. Então, a gente, como são muitas plantas que a gente cultiva já há um pouquinho de tempo. Então, a gente observou isso. Que quando ela tem brotações, quando ela tem floração. Porque a brotação é o início. É um prenúncio da floração. Então, é importante cuidar das brotações. Jamais pode se descuidar. Jamais pode regar demais. Jamais pode exagerar na rega. Não pode deixar cataceto de molho. Que loucura é essa de deixar? Recebeu a planta, gente. Para de colocar cataceto de molho. Ele não gosta. Ele, em uma hora de molho, ele vai morrer por um mês de chuva, de água, de regas. Então, gente. Recebeu a planta, todas as minhas plantas. Eu recebo planta da Bahia. Eu recebo planta de Goiás. Eu recebo planta de Aracaju. Eu recebo planta até da Baixa da Égua. Baixa da Égua, porque é longe, viu? Então, a gente não tem esse cuidado. Eu já recebi planta de Santa Catarina, que levou 60 dias em alto mar. A planta viajante chegou aqui perfeita. E eu vou colocar de molho? Não. E eu vou afogar a planta em uma bacia d'água? Não. Porque ela não é pato. Ela não é peixe. Então, deixa para jogar dentro da bacia d'água um peixe. Vai ali, lá no negócio dos animais jupete e compra um aquário. Coloca o peixe dentro e deixa a planta quieta. Para com isso. Para de estar inventando moda. A planta não é aquática. A orquídea não é aquática. Aí, estou fazendo semidroponia. Gente, a planta fica fraca. A planta apodrece. Não vai na onda. Eu estou falando para não ir. Porque você vai perder todas. Pode até dar aquele indício de que a planta ficou bonita, botou uma raiz. Mas ela vai morrer automaticamente, se não tirar da água. Porque elas não são aquáticas. Elas não podem viver molhadas. Ela precisa, o sistema radicular da planta, que através da raiz, precisa ter vazão maior para a água. Então, para ela ter uma maior vazão, para ela secar mais rapidamente, ela precisa do vento. Ela precisa da ventilação em torno dela. Ela precisa dessa iluminação artificial ou natural. Então, ela precisa que você não deixe na água. Jamais deixe a planta na água. O que eu posso fazer e falar para vocês é, a gente não tem o cuidado de molhar. A gente dá aquele banho geral com a mangueira. A gente molha as brotações, sim, também. A gente molha as plantas. Ai, Cláudio. Aí, muita gente pode estar perguntando. Ai, Cláudio, ela perdeu as folhas. O que fazer com esses pseudobubos mais antigos? Não vai fazer nada, né, meu bem? Se a gente for arrancar os cabelos que ficam brancos ou os cabelos que não estão tão bonitos, a gente vai ficar careca. Faz parte da planta. A gente deixa a planta quieta. A gente não precisa retirar. A gente não precisa separar nem aquartelar a planta. A gente deixa lá. A planta vai entorcerar e vai se tornar um belo exemplar. A planta só é considerada um exemplar bonito quando ela está na sua plena forma. Como é a sua plena forma? Orquídea, a gente não fica bonita o ano todo. Jamais. Ela tem seus ciclos. Ela tem o seu período de beleza. Por exemplo, quando elas entram em dormência, depois da floração. Está vendo aqui essa floraçãozinha que está vindo, que está surgindo? Ela vai crescer, a haste floral vai desenvolver os botões. Olha aqui a outra. Essa daqui já está com a haste floral. Está batendo lá no outro lado. Está vendo lá? Olha, deixa eu ver se eu mostro. É porque eu não quero mexer a haste indo para lá. Então, gente, as florações, a gente tem que ter esse cuidado com brotação, com floração, com a planta. Porque é preciso. Então, quando ela entra em dormência, ela não fica muito bonita. Isso não quer dizer que você não vai molhar, não. Tem que molhar. Aí, Cláudio, você mandou uma planta para mim. Recebi hoje. Eu só vou molhar daqui a um mês. Não faça isso, não, porque a planta vai morrer. Porque tem a viagem, tem o estresse da viagem, tem o estresse de mudar de lugar. Entendeu? Você vai aclimatar a sua planta, você vai adaptar a sua planta. Como? Molhando. Molhando como? Em dias alternados. A cada três dias. Porque ela está em dormência. E vai esperar surgir as novas brotações ou enraizamento. A gente nunca sabe. Ela pode vir com brotação e pode vir com enraizamento. As catarsetinas mesmo, elas são assim. Elas ditam a regra. E elas podem vir todas de uma só vez. Isso vale para todas as orquídeas. Nada de deixar de molho. A não ser que a planta esteja muito desidratada, esteja muito debilitada e passou por um período muito longo de viagem. Ou você recebeu a planta de alguém que não tinha condições ou que não sabia cuidar e a planta chegou muito debilitada nas suas mãos. Então, você vai usar, sim, o processo da reidratação da planta. Vixe que ele está, que está, né? Na verdade, gente, a gente não aprende. As plantas nos ensinam e a gente passa para as pessoas. Porque a gente já tem um pouquinho mais de experiência, né? Por essa atividade diariamente, da gente observar, da gente cultivar a planta. Então, vocês aprenderam. Já sabem que as brotações são necessárias. Já sabem que a floração vem através de uma haste floral que vem do lado. Já sabem que a planta não fica bonita o ano todo. Não adianta. Pode usar o pelo do rabo do macaco, a casca da tartaruga, o que vocês quiserem. Ah, porque a fulana passou a torta, não sei de que. Gente, não adianta. O período da dormência tem que esperar a planta acordar. Ela vai... Geralmente as orquídeas são assim. Então, eu vou me atender a esse detalhe. Enquanto ela estiver dormência ou em dormência, eu vou molhar com menos frequência. Mas eu não vou deixar de molhar. Então, a gente vai usar um bom enraizador. A gente usa o fedorentinho, que é o nosso enraizador de feijão orgânico. A base de feijão mulatinho ou carioca. Para quem não tem o feijão mulatinho, usa feijão preto, feijão branco, amarelo, azul, rosa, vermelho. Porque no Brasil tem variedades de feijão, né, meu bem? A gente pega dois punhados de feijão, coloca em uma bacia com dois copos de água. Não tem medida. E no quinto dia, a gente deixa de molho como se fosse cozinhar. Tampa ou não, aí é problema de quem quiser. E depois, a gente vê, no quinto dia, a gente adiciona dois litros de água. Esse, além de ser um ótimo e excelente enraizador orgânico, não só para todas as espécies de orquídea, vale para qualquer tipo de plantas, eu falei. Até para as cactáceas. Pois é, gente. A gente usa nos crótons, usa nos rabos de macaco, no rabo de raposo, no rabo de cavalo, no rabo de gato, no rabo de rato, no rabo de tatu, no rabo... Até no rabo do jumento a gente bota. Então é isso que a gente tem que se atentar. Brotações, florações, é sinal que a planta está bem. Então eu vou só cuidar da planta. Vai sim conseguir cuidar. Se usar essas dicas de não molhar muito, para com isso. se está molhando distante, distante. Planta não gosta, orquídea não gosta. Orquídea detesta regas diariamente. Ah, está muito quente. Eu quero saber. Ligue o seu climatizador. Ligue o ventilador, mulher. De longe, nas plantas, tem nada a nós pagar mais caro a energia. É assim. A gente escolhe ter as coisas. Então, para se ter plantas bonitas, para se ter orquídeas bonitas, catácea... Olha para isso. Que escândalo de catácea. Aí eu tenho até medo de pegar, porque quebra as raízes. Olha para isso. Que escândalo. Então isso, gente, é o sinal de um bom cultivo. O bom cultivo é isso. A planta sempre tem que estar pendurada na altura daqui, ó. Da cabeça. Nunca muito alto, porque eu não vou ficar com a cara de besta olhando lá para cima. Não vou ver a floração terminar. Não estou doido da cabeça, nem do pé, nem do juízo. Para quê? Eu boto lá uma coisa bem longe, lá no alto. Aí a planta precisa de cuidado. Aí eu tenho que pegar uma vara para tirar o chuchu que está lá em cima na serra, no alto da... Não! Aí, ô Joaquim, ô fulano, ô Cício, ô Cício, ô Cício, ô Severina, ô Bastião. Para ter que mexer na minha planta, faço isso não. Deus me livre. A planta tem que ficar perto dos meus olhos, dos seus olhos, para que você possa ver. Ah, ela está precisando de rega, bota o dedinho. Ah, está não. Ah, o vaso está molhadinho, não vou molhar. Ela está verdinha. Gente, é muito fácil entender as orquídeas. Ela mostra. A gente olhar para a planta, só em olhar, a gente já sabe. As raízes estão brancas, as catacetíneas também são assim. Não é diferente das vandas, não é diferente das falinopsis. Elas ficam muito verdes. Ela está branca. Então, a gente sabe que ela precisa de rega. A gente só molha as orquídeas quando as raízes estão brancas. Não precisa. É uma planta diferente. É uma planta que você molha praticamente duas vezes por semana ou uma vez por semana. Se o tempo não estiver quente demais, quando está muito quente, a gente aconselha a molhar até duas vezes. Pula um... Molhou hoje, passa três, quatro dias e volta. Não vai morrer. Ela guarda nutrientes. Ela guarda. Às vezes a gente pensa que ela está seca e não está. A gente enfia o dedo. Lembra do dedo da galinha? Pronto. O dedinho da galinha a gente vai enfiar na planta e a gente vai sentir. Aí sentiu, se concentrou. Todos os chácaras. Entendeu, gente? Brincadeira. Aí a gente vai olhar se está precisando ou não de regas. Só isso. Ah, ela está com a folha seca. E o que é que tem? A folha é dela. Ninguém tem nada a ver com isso. Ela vai cair a folha. Ela descarta sozinha as folhas. Ela descarta sozinha a haste floral. Ah, mas ela não pode... Não, não. Ela vai atrair praga se você ficar cortando. Porque você vai abrir um canal pra fungos e bactérias. Então deixa seca como está. Quando ela quiser que tivesse... É igual a casquinha de uma pereba. Ela cai sozinha. Então você nunca vai errar pela falta. Você só vai errar pela... Pela... Pela frequência. Pelo exagero de regas. O que eu posso mais falar? Que as catecinas são as maravilhosas do Brasil. São. E o que é que tem? Ela se adapta em todos os lugares, todos os estados. Sim, senhor. Quem mora em Santa Catarina com baixas temperaturas consegue cultivar. Claro. Lá na terra da Xuxa ele já mandou. Eu já mandei catar certo pra lá. E como faz na época de muito frio? Recolhe a planta. Não tá no vazio? Sai pegando ela. Tchutututu. E bota dentro de um quarto. Passou a geada. Passou a frita fria. Volta pro lugar. E o que é que tem? Não tá quente? Eu molho. Se tá frio ou aqueço. E é assim que a gente vai cultivando as plantas. Do mesmo jeito que a gente tá fria, a gente entra, vai dormir. Se enrola, agasalha. Do mesmo jeito que a gente faz com ela. Porque agora é assim. Não adianta correr. Em todo canto vai fazer muito calor. Em todo canto vai fazer muito frio. Em todo canto vai fazer muita chuva. Então a gente vai ter que se adaptar agora com essas novas situações climáticas. Mas as plantas sempre vão ser favorecidas pelo nosso cuidado. Os nossos cuidados são determinantes para o bom cultivo. Os nossos cuidados são determinantes para a propagação das espécies. Para a continuidade dessa geração que a gente tanto ama que são as orquídeas. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanha no nosso canal. Já deixa seu like. A gente precisa, viu? A gente deixa nossos vídeos muito cheios de informações. Tem gente que cultiva na garrafa pet? Pode. Tem gente que cultiva no carvão? Pode. Na madeira? Pode. No cachepô de madeira? Pode. No vaso de barro? Pode. No toco de... Todos os cultivos são benéficos, sim. Desde que não molhe direto. Desde que não fique muito dentro de muito substrato que elas não gostam. Então é isso, gente. Essa é a minha contribuição e colaboração aqui para quem são amantes e apaixonados por orquídeas. Podem usar de todas as dicas. Desde o enraizador de feijão. Aplica nela toda. A gente aplica uma vez por semana ou a cada 15 dias. Pode sim aplicar. É manual. É prático. Você aplica com borrifador na planta toda. Joga diretamente no vaso o resto que sobrar. Elas vão amar. Geralmente a gente aplica pela manhã. Nunca aplica quando está muito quente. Ou no cair da tarde. E nunca em dias de chuva. Muito chuvoso. Espera passar a chuva. Aplica. O cheiro do fedorentinho é marcante. Ele é emocionante. Ele é... Ele é sensacional. Bom, o que eu posso falar mais? Eu quero só agradecer pelos inscritos. Muito obrigado a todos que estão chegando aqui. Que estão fazendo parte do nosso canal. Muito obrigado, viu gente? Muito obrigado pelos likes. Mais likes. A gente precisa dos likes. A gente precisa das inscrições também. Clica no sininho aqui embaixo. Receber todas as notificações. Não vai custar... Eita, gente. Tem que terminar do jeito que começou. Chega bem chique. Na cara... Aí eu estou usando a blusa da Beja Flor. Não está linda, né? Foi presente, viu? Deixa eu mostrar para vocês. Gente, olha que graça. Que luxo. Raiz Conguila. Conguila, ó. Está vendo? Vai ser tema da escola de samba da Beja Flor de Ninópolis 2024. Oficial recebido de uma amiga do Rio de Janeiro. Olha para isso. A nossa cidade de Maceió com toda a nossa cultura. Não é pouco, não. Vai Maracatu. Vai Bumba, meu boi. Vai o guerreiro que no mundo inteiro só tem aqui em Alagoas. Patrimônio Cultural do Brasil. Vai tudo. Vai as nossas praias. Vai o nosso folclore. Vai o nosso artesanato. Eu fico toda arrepiada. Eu não vou, né? Mas a gente ficou... Vai ficar... Olha que lindo, né? Lindo. Gente, e o que é lindo é esses detalhes. O peão, o maracatu, o guerreiro. Aqui é o faro. Olha que graça. As nossas jangadas representando as praias. Olha o chapéu de guerreiro. Mas guerreiro. O São João. A bandeirinha. O filé de Alagoas. Olha para isso que graça. O filé é essa renda aqui. Que as rendeiras... Quando você vem para Maceió, realmente é. A gente desbancou até o Rio de Janeiro. Agora no carnaval. Sendo que a gente está com lotação máxima nos hotéis. Aqui tem resort. Aqui tem resort. Aqui tem praias maravilhosas. Águas calmas. Então as pessoas procuraram aqui. Ô, Rio de Janeiro. Desculpa. Mas a gente tomou o seu lugar pelo menos um ano, né? Pois é. Mas é uma cidade também muito bonita. A gente está em primeiro lugar. Mas o Rio de Janeiro vai fazer essa homenagem a Maceió. Olha que graça. Lindo, né, gente? Olha aqui. Aqui deveria ser a metade azul e a metade vermelha. Mas o azul simboliza o mar, né? Eu fico agradecido e feliz por isso. Muito obrigado. Beijo. Tchau, gente. Fui.